Pessoal, hoje a gente vai olhar um pouco quem financia o desmatamento, qual que é a ideia um pouco da aula de hoje. É tentar ir além das empresas e das pessoas que estão diretamente relacionadas a um determinado crime, a um determinado problema ambiental. O que seria ir além? Ir tentar atrás de quem são os acionistas, quem financia essas empresas e quem são, às vezes, os compradores. Isso é importante principalmente porque hoje se discute cada vez mais a responsabilidade que outros entes, além das empresas diretamente, têm nessas cadeias produtivas. A Europa mesmo está aprovando uma série de leis, o que eles chamam de due diligence, que seria da responsabilização de toda uma cadeia produtiva por algum determinado crime, por alguma determinada violação. E aqui, com o nome de lei da devida diligência, estão começando algumas discussões que, quem sabe, um dia também pode redundar numa lei. A gente, como jornalista, independente da lei, a gente pode trazer à tona, sem ter nenhuma implicação legal necessariamente nisso, quem são as pessoas por trás de um determinado problema, que a responsabilidade vai muito além da empresa ou da pessoa que cometeu diretamente isso. Então, nessa aula, hoje a gente vai ver como usar as políticas socioambientais de empresas, qual que é a participação do BNDES nelas e quais são os acionistas e como buscar os acionistas e os financiadores de determinadas empresas. Olhando um pouco nas políticas socioambientais, a gente quer mostrar um pouco como é que elas podem ser usadas em reportagens. Eu acho que as políticas socioambientais são muito importantes para reportagens pelos seguintes. Hoje em dia, grandes e também até pequenas empresas têm políticas de responsabilidade socioambientais em seus sites, que trazem distintos níveis de detalhamentos. Elas tomam essas atitudes, às vezes por obrigações legais, mas na maior parte até para sinalizar alguma coisa para os fornecedores, para os seus compradores e também, às vezes para bancos que eles precisam de alguma questão, ou mesmo para investidores também. O que é bom isso para a gente? Eu acho que isso traz toda uma série de possibilidades de reportagem, porque são promessas que essas empresas estão fazendo. Elas estão falando, eu me comprometo em não comprar de quem tem desmatamento em sua cadeia produtiva, por exemplo. E aí a gente, como jornalista, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é de uma maneira cética se perguntar, é mesmo? Então vamos checar isso, vamos buscar essa informação e ir atrás para ver o quanto isso é verdade. Então acho que confrontar as políticas ambientais das empresas com as práticas delas é uma enorme fonte de pauta. É uma fonte infinita de pauta e que a gente tem muito o que fazer aí, que a gente vai trazer alguns exemplos. E isso não se resume somente às empresas. Os bancos, os varejistas e os fundos também vão ter políticas semelhantes que a gente pode estar checando. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês um exemplo disso. A gente fez uma pesquisa em que a gente começou buscando as carnes que eram vendidas em supermercados. Uma coisa muito simples, banal. Mas se você olhar um pedaço de carne no supermercado brasileiro, ele vai te trazer muito provavelmente o CNPJ e muito provavelmente o CIFI, que é o registro que essas empresas têm no Ministério da Agricultura. A partir disso, a gente consegue buscar informações sobre os casos de desmatamento que ocorreram relacionados a esse CNPJ, por exemplo, e comparar as políticas que esses mercados têm em relação ao que eles compram, a que carne eles compram. Então esse exemplo aqui, supermercados brasileiros. Os três maiores grupos de supermercados brasileiros que agora, desde que a gente fez a reportagem, viraram dois, já houve uma fusão. Então o Carrefour Big e o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, têm políticas detalhadas em seus sites. O que a gente fez nessa reportagem? A gente fez, olhou as carnes que eram vendidas nesses lugares, buscou casos de desmatamento ligado aos frigoríficos da carne que eram vendidas e a gente fez esse relatório chamado Filano de Supermercado Floreção no Chão, que mostra que ao menos seis fazendas onde ocorreu o desmatamento estavam conectadas a cinco frigoríficos, que eram fornecedores dos maiores mercados brasileiros. E esse fornecimento, voltando àquela questão que eu coloquei lá no começo, contrariava as políticas dos supermercados. Ou seja, eles diziam que não compravam com uma série de regras, mas o que se via na prática era uma coisa totalmente diferente do que estava naquelas políticas. Então, para ter justamente essa mensagem, quão importantes são essas políticas para a gente nessa busca de pautas e quanto elas podem trazer, a simples checagem dessas políticas é um caminho muito bom para a gente. Então, quando estiver lidando com uma determinada empresa, com um determinado setor, busque olhar essas políticas de maneira detalhada, porque pode sair alguma coisa dali. como pesquisar os financiamentos e as participações de acionistas. Quando a gente está falando de Brasil, é impossível escapar do BNDES, dá para entrar nos prós e contras disso, em visões de mundo relativas, mas o fato é que boa parte do nosso capitalismo passa por uma questão do financiamento estatal ou até por uma participação do BNDES. Isso é muito legal de ver. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como se dá essa busca no BNDES. Tem toda uma conversa do BNDES ser uma grande caixa preta, isso é mentira, propriamente. O BNDES, no que tange a bancos, no que a gente conhece de bancos, ele é bastante transparente. Não à toa teve muita pressão em relação a isso, mas hoje em dia a gente consegue um nível de detalhamento legal nas atividades deles, e o que também traz muitas pautas nesse sentido. Aqui no site deles existe essa central de downloads, em que a gente consegue buscar todo tipo de informação de maneira aberta. Aqui você tem operações contratadas na forma direta e indireta, não automática, que eu acho que é a tabela principal. Quando a gente está falando de direta, é que saiu efetivamente do BNDES, se não, através de algum outro banco, e não automática significa que teve algum tipo de deliberação por trás. Eu mostro um pouquinho essa tabela, para vocês terem uma ideia, é uma tabela bastante completa e pode trazer bastante informação. Como é que funciona? Tem cliente, quem pegou esse dinheiro do BNDES, o CNPJ, a descrição do projeto, então vai falar o que está atrelado a esse empréstimo, município, UAF, mais uma vez, sempre que a gente quiser fazer a pergunta de quem uma determinada cidade buscou, a gente consegue filtrar nessa tabela e buscar nessa tabela em uma determinada localização o que tem financiamento do banco, esse código do município, que serve para as outras coisas do governo que também trazem esse código e permitem cruzamentos, o número do contrato, caso você queira pedir mais detalhes via as leis de acesso à informação, aí já chegamos no limite da transparência, é difícil conseguir, mas a gente consegue às vezes de alguma maneira. Data da contratação, quando foi empréstimo, o valor do empréstimo, o valor desembolsado até agora, a fonte de recurso, porque o BNDES tem várias fontes, como o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e outras formas que daí dá para saber se ele está atrelado a algum outro programa, algum outro fundo. Custo financeiro, que é a taxa, TLP, a taxa afinada, a taxa de longo prazo, quer dizer, a atual taxa de longo prazo, que substituiu a TJLP, e você vai ter os juros e o prazo de carência e o prazo de amortização, enquanto você vai ter pago. E outras informações mais, como o KINAI, que é essa divisão econômica, que te diz qual que é a determinada atividade, então esse banco também pode responder como é que o BNDES financiou uma determinada atividade, o que ele financiou dentro dela. Então é uma base de dados bastante completa, dá para ir atrás de bastante coisa, que no BNDES é um grande manancial de pauta que a gente tem em mão, uma base bastante rica para ir atrás. Vou dar um exemplo aqui de como eu utilizei ela em uma reportagem junto aos colegas lá do ECO, e que o ECO continuou a fazer reportagens a respeito disso, inclusive, sobre as diretrizes socioambientais do BNDES para a pecuária, que foi bater basicamente, igual a gente viu lá no começo, essas políticas socioambientais, no caso do BNDES, com o que o BNDES efetivamente estava fazendo. Então é, olhamos aqui a participação do BNDES nas maiores empresas da pecuária, é importante dizer que o BNDES investe diretamente, mas ali no site você também acha, além dos empréstimos que ele faz, existe esse chamado BNDES PAR, que é a participação do BNDES. Então no caso dos frigoríficos brasileiros, o BNDES não só emprestou dinheiro, ele comprou parte dessas empresas em valores bastante relevantes, como vocês estão vendo aqui, de mais de 5 bilhões no caso da JBS e mais de 1 bilhão no caso da Marfrig. Tudo isso a partir desses dados públicos do BNDES. Contrastamos eles com as políticas do BNDES, acho que não tem tempo de detalhar aqui, mas mesmo no caso dos bancos públicos, checarem simples esses compromissos esquecidos dos bancos, dessas políticas ambientais dos bancos podem levar a reportagem, que rendeu, por exemplo, essa reportagem que é, BNDES não cumpriu o seu compromisso contra o desmatamento. Então, tudo com dado público, uma checagem simples, da checagem de um banco público, pode gerar uma matéria legal. Bom, o último ponto é mostrar para você como a gente pode buscar os acionistas e os financiadores das empresas que desmatam para além do BNDES. Existem muitas maneiras de fazer isso, isso deu um mercado enorme, existe todos esses terminais e informações financeiras, mas tem gente que facilita um pouco esse trabalho para a gente. Qual que é uma ferramenta que eu acho legal? O que se chama Forest and Finance. O que eles te trazem? Duas coisas que eu acho muito importantes. Uma é, retornando ao ponto anterior, assim como as empresas, muitos bancos têm políticas de sustentabilidade. E aqui, eles centralizam as políticas desse banco. Por que eu acho isso bom? Ah, o Rabobank da Holanda financia uma determinada empresa que atua na sua região. Dá uma olhada na política socioambiental do Rabobank para os empréstimos, que está centralizado aqui, está avaliado aqui nesse site, que é muito legal. E pergunta, tem alguma coisa ali que viole essa política? Questionar o banco? Eu acho que esse é um trabalho muito útil que pode ser feito. Outra coisa que tem de interessante aqui no site é essa busca dos financiamentos propriamente ditos relacionados às empresas. O que eles te trazem aqui? Eles te trazem as empresas, inclusive no Brasil, que tem o chamado risco de desmatamento. O que é o risco de desmatamento? Não significa necessariamente que a empresa está envolvida em um caso de desmatamento, mas são setores que têm grande impacto. Se a gente olhar ali no lado, de cara, temos gado, óleo de palma e papel. Um site que fica meio num meio termo aqui, que tem algumas coisas em inglês e outras em português, eu estou na versão em português dele, mas a gente pode ir buscando. Por exemplo, a gente consegue filtrar por banco, procurando o que cada banco investe. A gente consegue procurar pela região. Você quer saber quem da Ásia está financiando obras no Brasil. Você consegue buscar aqui. Quem do Oriente Médio? Você também consegue buscar por aqui. Pelo país também, sendo um pouco mais específico. Pelo setor, pelas empresas. Então, você quer saber quem financia uma determinada empresa. Você consegue buscar essa informação. Isso aqui é uma base riquíssima e que rende muita coisa. Tem diversos tipos de financiamento, desde a questão de bonds, de títulos atrelados a uma determinada empresa e empresas que controlam isso diretamente. É bom prestar atenção nesse tipo de financiamento. Se você tiver uma experiência na questão financeira, você vai conseguir logo de cara entender o que é isso. Senão, você consegue buscar junto às fontes para entender melhor o que é cada uma dessas coisas aqui. Mas só para deixar claro que não necessariamente é um empréstimo, não necessariamente é uma ação. Podem ser algumas dessas coisas. Tem diversas possibilidades aqui que, infelizmente, a gente não tem tempo de entrar em cada uma delas. É um site que centraliza bastante isso. Tem muita coisa legal para olhar ali. E um exemplo de uso desse site. BlackRock, maior fundo do mundo, anunciou uma grande política contra o aquecimento global recentemente, capa do Financial Times, etc. Ela anunciou que estava tomando ações em 53 empresas. BlackRock é um financiador de diversas empresas brasileiras dessa área e tem controle, não controle acionário, mas tem participações acionárias em algumas dessas empresas. Quando teve esse anúncio, eu imaginei, por exemplo, que eles estariam tomando atitudes em relação a essas empresas brasileiras, o que não era o caso. Então, o que a gente conseguiu fazer em relação à BlackRock foi mostrar que as ações da BlackRock ligadas ao aquecimento global ignoravam completamente os investimentos que ela tinha no Brasil em pecuária. É como se eles tivessem... Como não? Eles estavam tentando tratar do problema do aquecimento global sem tratar de um dos principais responsáveis pelo aquecimento global, que a gente sabe que é, por diversos dados que trazem isso, o desmatamento. Então, mais uma vez, o que foi feito aqui? Uma checagem simples de uma política socioambiental de uma empresa com o uso de um banco de dados desse que traz as informações de onde eles tinham esse dinheiro investido. Então, em suma, hoje a gente viu como pesquisar quem são os donos das empresas que desmatam, como usar as promessas e anúncios das empresas para fazer reportagens e descobrir as relações do BNDES com as empresas. Espero que tenha sido útil e muito obrigado por estar aqui comigo hoje.